Música Foi muito positivo que o novo governo tenha no seu primeiro dia de trabalho editado a medida do provisório 727, indicando o resgate da relevância das PPPs e também do modelo de PPI para o Brasil. Durante muitos anos nós tivemos, obviamente, a oportunidade de PPPs há uma lei que vem desde 2004, mas os principais projetos, os projetos efetivamente que foram feitos, foram feitos apenas no nível dos estados e municípios. Havia uma demanda, havia uma expectativa nacional e internacional de que o governo federal também passasse a ser um importante player nessa área. Eu acho que a edição da MP727 e agora da lei 13.334 indicam essa preocupação, esse reforço. Basicamente, essa lei não é propriamente uma lei que altera a regra que vinha sendo praticada já há mais de 10 anos, mas que permite que nós tenhamos um destravamento daquilo que era identificado como os grandes gargalos para os projetos de infraestrutura, para os projetos de concessão avançarem. Isso principalmente porque ela procura identificar projetos que possam ter uma preparação e uma tramitação, mesmo depois de contratados, facilitada pela sinergia, pela convergência de todos os agentes que têm que opinar, têm que atuar, de uma maneira uniforme e concatenada. É uma lei que trata sobre governança, ela trata sobre novas estruturas no governo federal e ela fala sobre o novo conceito de contratos. Ela não fala só de PPPs, não fala só de concessões, ela traz tudo isso para debaixo de um mesmo guarda-chuva, que são os contratos de parceria. E prevê algumas estruturas dentro do governo federal para tratar desse assunto, com destaque, para construir esses projetos, para melhorar o ambiente regulatório no Brasil. Então, há uma expectativa muito grande do mercado, é claro, com novos projetos, com novos contratos, mas em paralelo a esses novos projetos, esses novos contratos, é importante que você cuide do aprimoramento do marco regulatório. Então, isso passa por novas regras no plano dos contratos, por novas regras de procedimentalização desses projetos, como é que eles nascem, quem tomam as decisões, os prazos a serem observados, e também no âmbito dos próprios contratos, quais são as novas diretrizes que devem ser observadas. Coisas que já eram replicadas, que já estão sedimentadas na experiência de alguns estados, de alguns municípios e fora do país, e que seriam agora colocadas no âmbito de projetos nacionais. O ingrediente principal, e que deve perpetuar não só no governo federal, mas no âmbito dos estados e dos municípios, é o diálogo. O governo precisa estar aberto às manifestações do mercado, às manifestações da sociedade, para aprimorar os seus projetos, para aprimorar as suas ações. Essa é uma preocupação do PPE, espero que ela possa se enraizar nas práticas governamentais de todas as esferas do Brasil.